Fala família, beleza? Meu nome é Ricardo, sou do canal RC Pinturas, trago para vocês mais um vídeo Hoje meus amizinhos, a gente vai fazer a parte 2 aqui da pintura da moto vermelha, 50 tons de vermelho Colocou esse nome, batizou esse nome aí, para quem não viu ainda o primeiro vídeo, vou deixar aqui na descrição E antes de começar esse vídeo aqui, meus amizinhos, quero fazer um pedido a vocês A gente está no concurso aqui da Ernest Vata Brasil, participando do concurso do mês do pintor Para você que curte aqui o nosso trabalho, sempre estar aqui conosco, mano Eu só quero pedir a você que você possa ir lá na página, vou deixar o primeiro link aqui na descrição É o da Ernest Vata Brasil, queria que vocês pudessem ir lá e deixar aquela curtida lá no nosso vídeo, beleza? É o primeiro link que está na descrição, tem um vídeo nosso lá, a gente fazendo um trabalho O vídeo custa 1 minuto, não precisa você ver, abaixa você curtir, tá? Mas se quiser dar um comentário lá, deixa um comentário lá, dá essa moral para nós, dá essa força Vou ensinar vocês aí como é que vocês podem chegar até lá, ó É só entrar nesse link aqui, ó, digitar o nome aqui, ó Ernest Vata Brasil, lá no fanpage, lá no facebook Você chega lá no meu vídeo lá, você dá aquela curtida O vencedor é quem tiver mais curtida no vídeo, tá? Então vocês tem que ir até lá, entrar no link, primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição E depois curtir o vídeo O vídeo que tiver mais curtida vai receber um prêmio aí pela Ernest Vata E no dia 31 a gente vai saber quem for o ganhador do vídeo, beleza? Então eu conto com vocês aí, mano, dá aquela força aí, a moral para nós aí E vamos agora para o vídeo, beleza? Vamos lá! Fala família, beleza? Devido ao excesso de material de solução, eu resolvi fazer toda a decapação da tinta, né? Então a gente vai decapar, vou usar um removedor pastor para fazer a decapação E eu vou explicar um pouquinho de como vocês podem fazer, beleza? Meus amigos, eu fiz uma lixada aqui para ver como é que está o material aqui Se ele teve uma boa cura ou não, né? Estou vendo que o primer aqui, meus amigos, ainda está para secar ainda Ele não está seco, 100% Por isso que aconteceu aquele linchamento no verniz, beleza? Eu vou tentar remover ele aqui o máximo possível Deixar no vermelho, no tom original aqui Desbaixar o máximo aqui Talvez a gente vai ter alguma surpresa aqui, como massa Algumas partes aqui, teve alguma batida, alguma coisa Com certeza vai ter massa nesse local Então, vamos lá Eu vou usar de uma determinada marca, tá? Vocês podem usar qualquer uma Eu vou passar em toda o tanque Deixando sempre uma camada bem grossa, bem espessa Para poder penetrar sobre a tinta, tá certo? Eu vou usar umas uvas aqui Tem aquelas recomendadas próprias para isso aqui Mas não tem aqui na cidade E na farmácia, que a farmácia não é muito aconselhada Então, vamos lá Esse produto, meus amigos Ele dá uma secada Devido Devido ao ar Então se eu deixar ele ao ar, ao livre Ele vai secar muito rápido Eu vou perder muito material Perder, no caso, o material do removedor Para eu melhorar E acelerar o processo de remoção do material E ter mais êxito ainda Garantindo ainda que vai penetrar cada vez mais Sobre a tinta Eu coloquei esse plástico, vocês podem colocar um filme mais fino Coloquei esse plástico aqui Até porque ele vai dar uma esquentada um pouco Sobre a tinta E vai chegar a penetrar Até chegar a chapa em alguns locais Tranquilo? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. E aí família, eu já fiz a limpeza, tentei desamassar mais o tanque, tinha um amassado profundo, não tinha como fazer o reparo. Então eu fiz um repuxo, um alicate milipetro em alguns locais, tentei puxar o máximo e depois eu dei um banho de estanho. Nesse tanque também a gente utiliza um wash prime, ele é incolor, é de uma determinada marca, em breve eu vou estar dizendo um pouquinho mais sobre esse wash prime. E depois a gente vem começando a aplicar um prime, o prime que eu estou usando é um lazuril 710 da Shell Williams. E a gente vai aplicar primeiramente nas massas onde precisa mais necessidade de material. E depois a gente vai cobrir todo o local do tanque com prime. Dependendo dos pontos, meus amigos, onde eu lixei, eu fiz o lixamento, eu lixei 320, 400 e 800. Em alguns locais apareceu a lataria do tanque, para a gente não fazer o processamento de prime novamente, a gente usa uma base prata. A base ela cobre bem a lataria e não é necessidade de aplicar um novo prime, tá? Então eu faço isso para pequenos locais, se for uma quina, se for um local a gente pode fazer que não precise, beleza? Depois a gente começou a fazer a aplicação da tinta. A tinta que a gente usou foi um vermelho maceió, é o original da moto, do mesmo ano, do fabricante. E também da moto, né? Porque o cliente anteriormente tinha pintado uma cor diferenciada. Então eu resolvi, e o cliente também, optou pela tinta original. No caso é o vermelho maceió, é o poliéster. Esse vermelho vocês podem encontrar ele em poliéster e a base PU. Alguns fabricantes de tinta automotiva fazem ele em PU e também fazem base poliéster. Em alguns tanques, meus amigos, eu gosto de aplicar dois verniz. Nesse tanque eu fiz dois aplicações de verniz, um antes do adesivo e outro depois. Não é necessidade não, mas eu gosto de fazer isso porque dá um brilho mais bacana. Vocês vão ver no final do vídeo que não precisa nem polir em alguns tanques, tá? Então eu fiz essa aplicação em duas demônios. Esperei o tanque secar por 24 horas. E depois eu fiz o lixamento todo no tanque, na 800. E apliquei o adesivo sem usar nenhuma água, ou soprador, ou até mesmo o sabão, que muitos amigos aí gostam de usar, tá? Então eu não recomendo vocês usarem esse tipo de coisa, mas caso alguém deseje fazer isso, pode ficar à vontade, beleza? Então esse é um brilho que fica, fica um brilho bem bacana. Pra colar o adesivo, meus amigos, eu utilizo só mesmo as mãos mesmo. Eu não gosto de usar nem algum produto, nem equipamento. Eu já tô no costume já de fazer assim. Eu faço só a medição que eu sei que é padrão da Honda. E depois a gente vai colando o adesivo. Esse tanque foi lixado todinho na 800. E eu descontaminei antes de aplicar a primeira camada de verniz. Então não esqueça, mano, se for aplicar a seladora, tem que descontaminar todo o tanque. Passar um desengordurante aí pra fazer a melhor aplicação possível da seladora. Eu vou deixar essa dica pra vocês, tá? Se você quer um selador, é o selador é o HS aqui da Lazurio, né? Eu vou aplicar duas demãos aqui, ó. Uma em cada faixa aqui. Com o flash de pouco de pouco de minuto. E na última demão, eu já venho molhando aqui com o verniz. Isso aqui vai proteger aqui, fazer com que não aconteça nem enrugamento, nem se comprima o adesivo, tá? Ele vai evitar de ficar levantando aqui nas pinas também. Ele vai isolar o adesivo, tá? Antes da seladora secar sobre o tanque, você já pode aplicar o verniz. O ideal, o recomendado, é aplicar antes que o selador seque completamente. No rótulo da seladora, você vai encontrar que ele seca em 15 minutos pra você poder aplicar a prime, ou tinta, ou verniz. Mas pra fazer esse processo de seladora com verniz, você tem que esperar 5 minutos e já vir com o verniz aplicando. E já pode ir aplicando um semiúmido, ou até mesmo um úmido mesmo, que não vai ter problema de reação química entre os dois componentes. Nem o verniz do solvente e nem a seladora. Eu já tô começando a aplicar a segunda demão de verniz. Tem que ter um intervalo entre uma camada e outra. Eu escolhi 5 minutos pra fazer a segunda aplicação. Dependendo do local, ambiente que você tiver, a sua cidade também, pode se esperar um pouco mais ou um pouco menos. Aqui, como é muito quente, o local onde eu moro, chega até 38 graus aqui. Então, entre 5 minutos, já posso aplicar uma segunda demão de tinta ou de verniz. E já vai ficar sem problema nenhum. Nem de escorrer e nem mesmo de ferver o verniz. Beleza? Não, não, não. Não, não. Não, não. rapaziada, beleza? essa foi a dica do nosso amigo Gleice a gente colou o adesivo eu fiz de manhã mandei o vídeo aqui no grupo a gente fez a pintura do vermelho e o nosso amigo Gleice tinha dado as dicas do outro lado do selador eu fiz hoje de manhã deu tudo certo a dica do nosso amigo ajudou muito vou estar passando depois para vocês verem melhor como vocês podem fazer obrigado Gleice forte abraço amigão quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até o final e para você que chegou agora deixa o joinha comenta embaixo se você quer ver nos próximos vídeos espero que esse vídeo te ajude em alguma forma muito obrigado e até o próximo vídeo meus queridos prazo